Em março comemora-se o Mês da Mulher, data que propõe a reflexão sobre a história e busca por igualdade de direitos em todos os âmbitos sociais. Elas trabalham, cuidam e inovam, chefiam famílias, empresas e cidades. Elas pesquisam, aprendem e ensinam. Elas geram vidas, conhecimento e soluções. E por serem tão diversas, jamais caberiam apenas em uma data. Empoderar mulheres que fazem a diferença para outras mulheres é fortalecer não só elas, mas a toda a sociedade. Neste programa convidamos duas deputadas estaduais, uma em cada bloco, numa série de entrevistas onde conversaremos com nossas representantes na Alesc. Fique com a gente. O protagonismo da mulher na sociedade ainda enfrenta barreiras sociais como a violência, a desigualdade e a sobrecarga de afazeres domésticos. Mas o engajamento de nossas deputadas tem sido relevante para que a mulher seja respeitada e participe mais em todas as profissões e da vida pública. Nossa convidada deste primeiro bloco é Dirce Heiderscheid. Seja bem-vinda, deputada. Tudo bom? Obrigada, Isabel. É um prazer muito grande a gente estar podendo participar, levar essa nossa voz feminina a todas as pessoas de Santa Catarina e até mesmo do Brasil, podendo nós aqui estar relatando nesse pequeno, curto espaço de tempo que teremos aí, algumas das nossas ações aqui no parlamento catarinense. Isso é muito importante. Deputada, estamos no século XXI e ainda enfrentamos problemas como racismo, guerra, essa pandemia e violência contra a mulher. Será que o mundo está andando de ré? Olha, realmente é algo que nos deixa muito interstecido, essa questão da violência contra as mulheres, né? Principalmente agora, no período de pandemia, onde tivemos muitos casos de violência contra as mulheres, muitos feminicídios. Também você relatou aí e citou a questão da guerra, né? Mais de dois milhões de refugiados, segundo a ONU, mulheres, crianças, mães vendo seus filhos irem embora sem um destino e saber quando e onde encontrá-los, né? Isso tudo nos deixa muito interstecido. Penso eu que no século que nós estamos vivendo, eu jamais iria, ou acredito que nem você, nem ninguém imaginaria que nós iríamos viver mais um cenário desse de guerra, como nós tivemos há séculos atrás, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito que nós temos que nos unir cada vez mais, nós temos que rezar muito. E conscientizar os nossos dirigentes aí, a nível de país, para que eles tenham mais diálogo, tenham a sensibilidade de construir esse diálogo e essa paz o mais rápido possível, para nós salvar mais vidas e, enfim, dar felicidade e dignidade a essas pessoas, até mesmo na reconstrução das suas vidas. É até difícil comemorar a data, o mês da mulher, com tantas notícias difíceis que enfrentamos todos os dias. Nesse período também, nesse ano, nós comemoramos a autorização, a possibilidade do voto feminino. 90 anos que a mulher pode votar. São vários anos de luta, mas essa é uma conquista que faz 90 anos também. Também tem que ser comemorada, além de algumas outras, né? O que a senhora consegue imaginar? Como era o mundo antes? Como era mais difícil, né? Estamos lutando tanto e podemos comemorar, além do mês da mulher, 90 anos do voto feminino. Sim, 90 anos do voto feminino e ainda encontramos dificuldades como mulher participando da política. Avançamos, avançamos, mas ainda em passos lentos. Nós precisamos fazer com que esse mundo machista nos veem como aliadas, nos veem como uma pessoa que quer ajudar a construir uma sociedade ainda melhor. A mulher tem a sensibilidade, a mulher tem, ela trabalha com a razão, com o coração, né? E a gente praticamente é que vive as dificuldades, as dificuldades na escola, as dificuldades nos postinhos de saúde, a dificuldade com relação à empregabilidade, né? Nós precisamos fazer com que as mulheres tenham essa consciência de que a gente precisa se unir, nós precisamos estar muito unidas e muito participativas nesse cenário político para a gente construir algo diferente. Já tivemos um avanço de que um percentual de 30% é ocupado por mulheres. Só que nós não queremos que essas mulheres sejam mulheres laranjas, que venham aí para disputar, só por disputar, para se montar uma chapa de uma candidatura masculina. Nós queremos que a mulher desperte para esse mundo da política e que venha realmente ajudar a solucionar o que nós precisamos, que com certeza é políticas públicas para as nossas mulheres. Nós precisamos de igualdade, nós precisamos de respeito, é isso que nós precisamos. E nós só vamos conseguir mudar esse cenário a partir dessa conscientização de que mulher pode votar em mulher, mulher deve apoiar mulher e mulher tem que incentivar outras mulheres a participar. Isso, e a mulher tem mais sensibilidade, mais empatia, mais flexibilidade, né? Em todas as profissões que ela participa. Muito mais humanizadas as relações, né? Nós temos um público de eleitor de mulheres de 53%, né? Mas as mulheres são minorias nos cargos e muitas vezes, como a senhora falou, nem sempre votam em mulheres. Precisamos reforçar isso e ver a participação da mulher cada vez mais presente. Deputada Dirce, sobre o seu trabalho, a senhora tem uma lei que valoriza a amamentação, né? Chamado Agosto Dourado, que escolheu o mês de agosto, que é um mês que fala-se muito em amamentação. Como funcionou? E a senhora acredita que, em função dessa campanha do mês de agosto, as mulheres passaram a ter mais consciência em amamentar seus filhos? Eu tenho certeza disso. A partir do momento que a gente criou aqui na Assembleia, que nós fizemos por vários anos, né? Nós fizemos grandes seminários com pessoas de renome nacional e internacional para orientar todos esses profissionais que tratam e têm esse conceito de que a amamentação é importante. Nós fizemos seminários aqui na Assembleia, no Antonieta de Barros, com 600, 700 mulheres e profissionais fazendo esse tipo de capacitação e podendo daí levar aos seus municípios toda a orientação necessária. Você sabe que o leite materno é algo sagrado, né? Vai fazer com que a criança tenha uma saúde perfeita, que seja uma criança muito saudável, que tenha mais... Já é comprovado que a criança que é amamentada tem um QI mais elevado, enfim, ela tem toda uma vantagem, digamos assim, de uma pessoa que... de uma criança que é... que foi criada, digamos assim, por uma... esses suplementos, né? Suplementos amamentada e a que utiliza o suplemento alimentar. Sem falar que é de graça, né, deputada? A amamentação é de graça, não tem custo. É de graça, né? É aquela aproximação, aquela aproximação do filho com a mãe no amamentar, aquilo ali é algo assim, é sublime, né? É sublime e nada mais justo do que a gente que está aqui no Parlamento oportunizar as pessoas através dessas campanhas, desses incentivos, fazer com que as mães sejam orientadas e se dedicam, dediquem cada vez mais no sentido de fazer com que o seu filho tenha mais saúde. Deputada, temos duas campanhas, né? Uma nacional, as duas são nacionais. Uma diz que 180, quando a mulher pode denunciar uma agressão, com a pandemia, muitas vezes o parceiro que agride está em casa e ela não tem como usar o telefone. E também temos uma outra campanha nacional, que é aquela que faz o X na mão e avisa no comércio, na farmácia, em alguns lugares, que está passando por algum problema de violência. E a senhora tem uma lei que foi muito destacada, onde é preciso colocar cartazes deste número 180 em lugares públicos e também essa lei de fazer o X na mão tem que ser atendida pelo comércio onde a mulher pede socorro. A senhora pode falar brevemente sobre essas duas ações? Bem, primeiramente, quando eu estava na coordenação da bancada feminina, eu percorri o Estado e as regiões de Santa Catarina com audiências públicas. Sobre o acompanhamento do Ministério Público, Tribunal de Justiça, a desembargadora Salete Somariva, fizemos várias audiências públicas até para a gente colher esses dados e ver como é que estava o nosso Estado e as nossas regiões com relação à violência contra as mulheres. E os relatos foram diversos e assustadores, digamos assim. De que maneira a deputada Dirce ou as nossas deputadas aqui da Casa poderiam ajudar? Eu acho que nós poderíamos ajudar incentivando, criando leis que motivassem, que fizessem com que essa campanha chegasse o mais próximo possível dessas mulheres que muitas vezes se sentem incapazes ou, pelo momento, ser tão agressivo, tão forte, elas se sentem desnorteadas e não sabem aonde recorrer ainda, até por conta de que nós temos um número muito pequeno ainda de delegacias de mulheres. Então, aonde recorrer? Aonde buscar esse auxílio? Então, através dessas campanhas que você já citou, foi esse o intuito de ajudar as mulheres. Que a gente possa divulgar cada vez mais e que elas possam, dentro dessas campanhas, se localizarem e ir ao encontro dessa ajuda. Recentemente, você deve ter acompanhado, e foi noticiário aí em todas as TVs e tudo mais, em meio de comunicação, aquela senhora que estava sendo agredida, violentada, ligou a polícia, pediu uma pizza. E logo a policial entendeu e prenderam o agressor. O sinal vermelho, na verdade, foi muito falada também, tem sido muito comentada. É isso que é importante, né? Tem um acesso, uma maneira de falar ao telefone, até ligando para o 180. O deputado, a senhora tem um projeto aprovado, onde 5% das vagas nas agências de emprego devem ser destinadas para as mulheres que passam violência. Porque muitas vezes as mulheres ficam em casa, são tratadas com agressividade, mas não têm independência financeira, não conseguem trabalhar. E precisam ter uma nova vida, um novo caminho. Essa é uma lei que esperamos que ela funcione muito bem para dar oportunidade para as mulheres que passaram por violência doméstica, né? A maioria das mulheres que sofrem violência, elas se submetem a essa violência e não têm, digamos assim, força o suficiente para sair dessa situação, porque ela não tem um emprego, ela tem filhos, ela pensa na fome, que se ela sair, quem vai dar comida para essas crianças, como que ela vai manter essas crianças, né? E não tem, se ela sair de um bairro para outro, se ela sair de um município para outro, ela não tem o emprego e não tem a vaga na creche. Sim, ela acaba vivendo com o companheiro, dependendo financeiramente. Exatamente. E pensando nessa situação, na maneira de como ela pode reconstruir a vida, tendo esse aporte de 5%, essa probabilidade de conseguir uma vaga dentro desse 5%, seja ela bem encaminhada, através de um laudo, onde realmente comprova que ela foi violentada, né? É nesse sentido que a gente construiu esse projeto de lei. E, da mesma forma, nas escolas. Então, seria uma maneira de estender a mão a essa mulher que está sofrendo violência física, psicológica, ela e sua família, né? Seria uma maneira de ela reconstruir a vida, ser feliz e dar felicidade aos seus filhos também. Deputada Dias, esse nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para a senhora deixar uma frase. O que remete o mesmo da mulher? O que vem à sua cabeça quando nós estamos tentando, a cada dia, sermos o que realmente somos, iguais e temos todos os mesmos direitos? Bem, o que eu diria? Que a nossa luta, ela é contínua. que nós devemos continuar lutando pelos nossos ideais, pela igualdade, pela competitividade, que nós devemos continuar essa grande luta, também na construção dessa harmonia entre as mulheres, fazendo com que elas entendam o mais rápido possível, que essa união é muito importante e que nós tenhamos aí cada vez mais respeito. é isso que nós precisamos. Nós precisamos manter o respeito, manter a nossa dignidade, fazendo com que a gente possa realmente ser reconhecida nesse cenário que ainda é muito masculino, apesar de sermos a maioria da população, estamos aí com 52%, 53% da população feminina, mas ainda está faltando a palavra mágica, respeito, respeito. Portanto, eu quero pedir a todas que a gente possa seguir juntas, unidas, na luta, brigando por esse respeito, e essa igualdade de direitos. Muito obrigada pela entrevista e seguimos pedindo sempre muito respeito de todos os sexos, sempre. E seguimos no próximo bloco com mais uma entrevista com uma outra deputada estadual. Espero você. Nossa convidada para esse bloco está no quarto mandato. Mulher forte, sem papas na língua, quando percebe alguma injustiça, é defensor incansável por questões que atingem os menos favorecidos. defende a valorização do sexo feminino e costuma dizer que mulher politizada é mulher valorizada. Para ela, a política é o seu oxigênio. Seja bem-vinda, Ada. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. Com vocês, tudo bem? Quero cumprimentar o pessoal todo aí da TVAL, também, que eu gosto muito, já estou 16 anos na casa, então a gente se sente no direito. Mas, realmente, Isabela, eu sou uma pessoa que sempre defendi a emancipação da mulher, não só os direitos. Porque direitos é uma conquista que nós temos que ter, galgar. Agora, a emancipação da mulher, só se ela quiser mesmo. Se ela não quiser, não adianta ninguém lutar por ela. Ninguém vai tirar a mulher, sair do seu lar, da sua casa, para ir fazer política. Porque tu sabe que a pessoa tem que fazer bem uns 10, 15 anos de política para depois tentar ser candidata, para tentar se eleger. Então, é uma coisa gradual, difícil, não é fácil, entende? E precisa gostar muito. Eu faço política desde estudante, desde jovem, desde guriazinha nova. Na minha época, tinha um gremio escolar, desde aquela época. Então, é uma coisa que eu gosto muito, da tradição da família, lá do sul também, os faracos todos, o meu avô, o pai, todo mundo, bisavô, tudo. E depois me casei com o amor de Luca, que também era político, então, a coisa emendou. Agora, que eu gosto, que o meu oxigênio é. Porque fim de semana, que eu não faço nada, que é meio raro, me cansa. E quando eu estou trabalhando, eu não canso. Aí, esses dias eu estava conversando, até com uma amiga minha, eu vou para o interior, fim de semana eu não me canso. Caio na cama, durmo, que é uma maravilha, ela se ensina por queda, porque tu faz o que tu gosta. Exatamente. Porque o fim de semana, que eu não viajo, eu fico cansada. Isso. Deputada, a mulher num cargo de liderança, quando está trabalhando, ela é mais resiliente, mais... Ela reflete mais sobre aquele problema, ela tem mais sensibilidade. A senhora concorda com isso? Concordo. Quer dizer, porque eu concordo? Quando eu fui secretária de Justiça e Cidadania, não fui pouco tempo, fui sete anos. Só saiu o último ano para me candidatar. Então, foram sete anos consecutivos. Um olhar, por exemplo, eu, se fosse presidente do Brasil, eu colocaria nesses lugares que trata com o ser humano, com o menos favorecido, com o desgraçado, com aquele que nunca conquistou nada. Enfim, eu colocaria só a mulher. Certo? Porque a mulher tem um olhar maternal. A mulher, ela vai de cabeça, ela mergulha no problema. Entende? E não ela mergulhar no problema, ela sente o seu coração. Porque os olhos não veem o coração, não sentem. Então, eu confio muito na mulher, eu acredito muito na mulher. Haja visto que nós fomos educadas para... Quando éramos guriazinha nova, ajudar a mãe, arrumar o quarto, depois era ajudar a mãe, arrumar o quarto, ajudar a mãe no preparo do almoço, depois ajudar a mãe, não sei o quê, depois arrumar a namorada... Mas o mundo, deputado, o mundo está diferente. Quantas coisas fazem um tempo só. É. Hoje, o raciocínio da mulher é sempre de a mulher assobia, chupa a cana e dança balé. Entende? A mulher é... Eu admiro muito a mulher. Entende? Eu admiro muito a mulher. E as mulheres agora, na pandemia, elas também foram insubstituíveis em todos os lugares. tivemos onde tinha mulheres cuidando de mulheres, mulheres enfermeiras, mulheres médicas, prefeitas. A prefeita também, na pandemia. Tudo isso aí, o resultado foi muito melhor. Isso. Como a senhora falou, a mulher faz muita coisa junto, ao mesmo tempo. O deputado, o que está acontecendo com o mundo? Agressões, racismo, guerra, essa pandemia que espero que agora esteja finalmente acabando, as pessoas estão tão intolerantes. O que está acontecendo? O mundo está piorando com tanta evolução, com as pessoas com tanta informação? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é o egoísmo, a vaidade. Entende? O que está acontecendo, o ódio. Hoje em dia, ninguém mais tem paciência no trânsito, no balcão, numa loja, na padaria, na fila da padaria. Enfim, aonde tu vê mais de dois da confusão. Entendeu? Porque o nosso povo está carente, está sofrido, está engasgado. Estou falando nós aqui, não estou falando que é um negócio de guerra. Estou falando nós aqui. Entende? E aí tu vê, pensa que só a faixa etária de 30 para cima que está assim, estressado? Não. Tu olha as meninas de 10, 12 anos também. Estão impacientes. Eu te juro, Bela, eu não sei mais. Porque eu também queria saber o que é. Eu também queria descobrir, né? E por mais que às vezes tu tenha paciência dentro de controlar uma situação, tu também é feita de sangue, né? Tu também tem sangue nas veias. Aí às vezes tu também dá umas tropeçadas. Na verdade, eu vejo muito assim. Olha, essa, essa coisa mesmo que a Rússia está fazendo é só por um pedaço de terra. E sem falar quanta história, né? Sendo desmanchada, quantas igrejas, quantos monumentos, né? como a senhora falou das vidas, né? Que isso é o pior. Eu estive em Kiev. Uma das minhas viagens. Tá? Aquilo era lindo. Pessoal cool. Pessoal inteligente. olha, aí a gente vê que tudo indo pro chão, Bela. Aquelas crianças, ah, o último, ontem, ontem, passou, na Globo News, a bomba na escola. Olha os inocentes estudando. Realmente é muito triste, né? Esperamos que o mundo melhore a partir de agora. Falta religião, porque falta isso, porque falta aqui. Sobra, na minha ótica, sobra egoísmo, sobra vaidade, sobra ganância, entende? É que leva tudo isso. A minha opinião, né? Eu não vou tocar no poder, no fato político, né? A Rússia e a Croácia, porque eu também não sei, né? Croácia não. Só ainda há pouco, a senhora falou que quando juntam mais de duas pessoas, né? Muitas vezes, elas acabam se tornando intolerantes com uma outra. E na pandemia, os casais ficaram muito juntos. Eu te pergunto, essa agressão, logicamente, que a agressão pode ser da mulher para o homem, mas essa agressão do homem para a mulher, que foi muito maior, ela aconteceu realmente mais na pandemia? Ou as reclamações, agora, que são maiores? Sim, sim. Aconteceu mais na pandemia, né? Sempre teve, né? Mas mais na pandemia. Claro, porque quando o marido sai para trabalhar, o homem, o amante, sei lá quem, sai para trabalhar, eles parecem um pouco, né? Ele se distrai um pouco, ele vê carro passando, sei lá o que ele vê. Agora, agora na pandemia, ela foi muito triste, que a mulher apanhou, muito triste, que crianças apanharam, crianças idosos, certo? E ainda mais bela assim, ó, e as mulheres morreram. Tudo isso aí foi nesse... Quer dizer, sempre existiu, mas aumentou com a pandemia, claro, claro. Os filhos se brigando dentro de casa, o marido não trabalhando, porque perdeu o emprego, porque estava doente. A mulher é a mesma coisa. E dá um conflito danado, né? E, às vezes, conflito junto com a fome, junto com a necessidade, entendeu? Se na classe média já tem, eu tenho uma gênia no pessoal que tem a necessidade de comer um pedaço de carne, tomar um café, comer um pão, porque só sabe disso, vou ser bem sincera, só sabe disso quem anda no meio do povo. e não anda no meio do povo, mas eu estou te falando, povo, povão, tá? Não enxerga, é o que eu te digo, que os olhos não veem, o coração não enxerga. Sabe que existe, mas não está vendo, não está vendo a dor do outro. Deputada Ada, eu queria que a senhora falasse sobre a Procuradoria Especial da Mulher em Santa Catarina. Ela foi criada em 2021. Como ela está agora? Olha, a Procuradoria é mais uma porta aberta, tá? Que a mulher pode procurar, que todas as mulheres podem procurar. E a Procuradoria, quando nós fizemos aqui na Assembleia, eu sou a coordenadora de Santa Catarina, mas a bancada é aqui, se unir para a gente poder fazer tudo, né? Não vamos, não, sozinha ninguém faz nada. Nós já estamos com 59, 59 procuradorias instaladas no Estado todo. antes de eu sair, eu quero instalar uma, eu quero ver se vai, dá para instalar tudo. Esse fim de semana nós vamos instalar mais seis, entende? E cada município tem a sua, né? Então, a mulher vai e procura no seu município, né? E a gente orienta, aí tem várias estratégias, cada município é uma realidade, não é? Tem município que nem precisaria ter, certo? Mas a gente já tem, vai ter porque fica para o amanhã, né? Nunca se sabe, entende? Então, é mais uma porta aberta para a mulher, é mais uma maneira que ela vai ter para se, como é que eu vou te dizer, ser de proteção, sentir mais segura, mais garantida, poxa, e também assusta um pouco os homens, os agressores. Sim, vocês pretendem que tenha em quase todas as cidades de Santa Catarina? Como é que é? Vocês pretendem que a procuradoria esteja presente em quase todos os municípios? Ah, sim. Isso, e qual canal? Quem quer procurar a procuradoria, ela tem realmente um espaço físico em cada município? Tem, todas elas são instaladas na Câmara dos Vereadores e os prefeitos já instalaram as procuradorias, os municípios, aliás, que já instalaram, os prefeitos foram muito solidários. Então é bom cada mulher já ter aquele endereço ali marcadinho, tomara que nunca precise, mas se ela precisar é o espaço físico. A procuradoria toda de cor de rosa, entende? E tem a salinha delas da procuradora do município, enfim, nós estamos todas muito felizes por poder contribuir, porque isso não contribuiu, por não contribuir com essas... Dar voz, aqui não tem voz, que são as mulheres, as mulheres não têm voz. E assim vamos tocando e vai dar tudo certo. Deputada Ada, eu queria que a senhora que é uma guerreira, que trabalha há tanto tempo, que faz política desde nova e passou no passado, perdeu o seu marido, perdeu a sua mãe, mas continua com uma garra, com uma vontade muito grande de trabalhar, de passar a mensagem e força para o povo catarinense. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem em comemoração ao mês da mulher. Espero que nós estejamos tendo muitas vitórias nesse período sempre de luta em favor da emancipação da mulher, como a senhora disse, mas que nós tenhamos um mundo com mais respeito. então está aberto para a senhora deixar a sua mensagem. O mês de março para mim é muito simbólico daquela morte que houve em Nova Iorque, aquelas 500 mulheres que foram revindicar um aumento salarial e foram queimadas vivas, fechar as portas e queimar as mulheres. Então, a coisa que eu sempre, acho que uns 10 anos, uns 10, 15 anos, no dia especial, que foi dia 8, o que é que fiz? Eu sempre usava preto, certo? Mas depois que eu comecei a ver champanhe, cafezada, desfile de modas, não sei mais o quê, sabe o que me deu um desânimo? Porque nós temos que fazer a conscientização e não festar. Nós temos que fazer são projetos, nós temos que apresentar nesse mês tudo o que representa a mulher que não tem voz, tudo o que representa a mulher de menos poder aquisitivo, entende? Porque não é um mês para grandes festas, entende? É um mês para realização das coisas que nós temos que programar, para o decorrer do ano, as mulheres terem assistência. Isso representa para mim o mês de março, certo? Que o dia da mulher, vamos lá, é todo dia, tá? É isso que eu penso. É isso aí. E outra coisa, Bela, outra coisa, eu gosto sempre de deixar, mulher politizada é mulher valorizada. Ó, é isso aí. Deputada Ada, muito obrigada pela oportunidade, pelas palavras e, realmente, né, mês da mulher são todos os dias do ano. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.